Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma resenha que vai fazer você julgar o livro pela capa. Pois é pessoal, vim falar desta linda edição de O Dom da Amizade. Eu já fiz aqui um vídeo falando da amizade entre Tolkien e Lewis, que é justamente o que trata este livro aqui. Só que eu usei uma edição anterior, que é essa edição aqui da Nova Fronteira. Agora eu vou falar dessa nova edição do mesmo livro que a HarperCollins Brasil lançou agora em apouco. Como eu já falei sobre o conteúdo no TT sobre Tolkien e Lewis, agora eu só vou fazer uma resenha mais simples e vou dividir em três partes. Primeiro eu vou falar sobre o biógrafo Colin Durie e um pouquinho sobre o estilo da narrativa dele, como que ele fez, a metodologia que ele usou para escrever esse livro. Também vou falar um pouquinho da parte física, claro, a parte gráfica. E por fim, um pouquinho da parte editorial, algumas curiosidades dessa nova edição. Vamos lá? O Colin Durie é um escritor que escreve sobre essa temática, fantasia, mito, religião, etc. Ele já escreveu alguns guias, enciclopédias, manuais sobre Lewis, Tolkien e até escreveu sobre Harry Potter. Inclusive ele recebeu uma premiação por escrever sobre os Inklings, que era aquele grupo de estudos que Tolkien, Lewis e vários escritores importantes participavam em Oxford. Bom, para fazer essa pesquisa ele usou várias outras biografias, leu várias outras biografias, conversou com outros biógrafos, inclusive ele usou muito a biografia mais importante do Tolkien, que é a escrita por Humphrey Carpenter, que a gente tem aqui no canal A Resenha, que o Cesar fez. Inclusive, acabou de ser relançada também pela HarperCollins, essa biografia está maravilhosa, estou louquinha para ler. Ele também consultou, é claro, alguns biógrafos de Lewis, como Walter Hooper, George Sayer, que era amigo do Lewis e do Tolkien na época em Oxford, mas ele escreveu sobre o Lewis, no caso, e outros biógrafos muito importantes. Ele também consultou o David Dauwin, que escreveu Os Primeiros Anos de Vida, do Lewis, e também Towship, que conta muito sobre o Tolkien como filólogo. E claro, ele contou com a ajuda de pessoas do mundo inteiro, a Tolkien Society, a C.S. Lewis Society, enfim, muitos amigos, deu um trabalhão, mas realmente é um livro de primeira, vale muito a pena ser lido. Como era muita coisa para contar, porque são autores muito importantes, cheios de riqueza na história de vida deles, ele teve que fazer uma seleção. Além disso, no estilo da narrativa dele, ele usou algumas vinhetas para contar um pouquinho como seria se a gente estivesse lá no mesmo ambiente que eles. Essa técnica é chamada New Journalism, ou jornalismo literário. Inclusive, o Colin Dury foi muito tempo jornalista, então ele usa um pouquinho da criação literária, que é mais uma invenção da cabeça dele, mas com elementos factuais, que aconteceram de fato. Só essas pequenas vinhetinhas no começo dos capítulos, há um pouquinho no meio dos capítulos também, mas o resto realmente é bem factual, não é uma invenção. Só essas vinhetinhas para dar um charme no livro, eu particularmente adoro. Vamos ler um trechinho para ver como eram essas vinhetas? Quando se aproximam às quatro horas, Lewis atravessa a Madeleine Bridge e passa depressa pelo Jardim Botânico, virando à esquerda na rua Merton. Quando Lewis entra na sala de reuniões do Merton College, examina as várias pessoas que já estão congregadas. O reverendo Ronald Fletcher, um dom, George Gordon, professor de literatura inglesa, Margaret Lee, outra dom, e o professor Tolkien. Este último é um homem frágil, um tanto esmerado nos trajes, mais baixo que Lewis e não muito mais velho. Fala depressa e é preciso escutar com cuidado para entender todas as suas palavras. É na impressão de Lewis um sujeitinho polido, pálido, fluente. O Colin Durian usou também muito o critério para fazer a seleção da sua pesquisa, não é qualquer coisa que ele lia que ele acreditava. Às vezes ele lia que o Lewis era misógino e ele viu que isso realmente não era verdade nem pela história da vida dele e nem pelos seus escritos. Ou então falava que um criticava o outro, que desprezava o outro na sua literatura, o que também não é verdade. Inclusive o Lewis foi o maior incentivador de Tolkien para ele publicar os seus livros. É verdade que o Tolkien era bastante crítico em relação ao Lewis, mas ele não desprezava as obras dele. Uma coisa que eu também acho muito engraçada, inclusive eu acho que eu já citei isso no TT sobre Tolkien e Lewis, é que o Durian pede desculpa para os leitores. Olha, vão com calma, eu sei que vocês são bastante exigentes, mas não dá para falar tudo. Eu vou ler um trechinho para vocês. Com escritores como Lewis e Tolkien, naturalmente existe um formidável conhecimento de suas obras entre leitores comuns e por isso peço-lhes para serem pacientes com minhas falhas. O que pode parecer ocasionalmente uma desconcertante omissão é simplesmente a necessidade de não sobrecarregar meu livro com detalhes que pertencem com propriedade a um estudo mais especializado. Bom, então agora vamos para a segunda parte dessa resenha, que é a parte mais física, material, gráfica. Essa aqui o César Machado enche a boca para falar que todos os livros dessa categoria serão padronizados, todos com 21 centímetros. Vai ficar tudo muito lindo o nosso stand. Essa edição, por exemplo, ela vem com um tecido importado e com o tempo você vai passando a mão e ela vai ficando mais sedosa. Então é muito chique. Aqui a gente tem uma moldura que tem um estilo vitoriano, de acordo com a Alexandra Azevedo, que cuida da parte de imagem do canal e tem as fontes combinando com esse estilo. Abrindo aqui a gente tem a folha de guarda, que é um pantone metálico dourado e também continua com essa pegada vitoriana, para dar esse estilo mais classudo. A cor eu acho linda, é uma das cores que eu mais gosto, é um vermelho escuro. Inclusive o Samuel Cotto, que é o gerente editorial da HarperCollins e da Thomas Nelson, que é um selo da HarperCollins, disse que eles escolheram a capa pela cor. Ele viu a cor lá na prova, gostou e a partir da cor que eles resolveram fazer a capa. Então a cor, ela já chama atenção por si só, então de fato, está confirmado, ela é aqui o protagonista dessa capa. Quem fez a capa foi o Rafael Brum e a parte gráfica foi a designer deles, a Sônia Petikov. Então a gente tem aqui margens bem larguinhas, né, para ficar mais agradável de ler. O miolo é Pollen Soft 80 gramas. Essa parte de capa, gráfica, tem uma certa coerência com o planejamento editorial deles. Os livros nesse estilo de biografia, a gente já está vendo que tem o mesmo estilo. É o Dom da Amizade, agora a biografia do Carpenter, já vi aí as imagens e já vi que é super parecido. Então, muita coisa boa está vindo por aí. Algumas coisas são surpresas, de acordo com o Samuel, mas a gente já está super animado. Eu não sei vocês, mas esses detalhes melhoram tanto a qualidade da minha leitura, eu acho que eu fico muito mais descansada e dá vontade de ler ainda mais. Bom, então vamos para a terceira e última parte dessa resenha, que fala da parte editorial. Este livro é o primeiro lançado pela HarperCollins Brasil, que tem o nome de Tolkien. Na verdade, a HarperCollins Brasil lançou quando ela comprou o catálogo da Nova Fronteira, que é um selo da Ed Ouro, outra editora. E nesse catálogo tinha o Dom da Amizade, e o Samuel Cotto nem sabia. De acordo com o Samuel, foi como achar R$100 no bolso esse livro, porque o Lúcio Pimentel, que é o coordenador da parte gráfica da HarperCollins, sempre falava desse livro para ele. Quando eles viram, tinha um livro no catálogo, e o tradutor era ninguém menos do que Rora de Quinze! Kürmze! Então ele não pensou duas vezes e decidiu reeditar o livro. O que foi uma feliz coincidência, porque o Lewis já está no catálogo da HarperCollins há um tempo, e já faz bastante sucesso, e o Tolkien está entrando agora. Então foi meio que uma transição. É como se um amigo trouxesse o outro, assim como aconteceu na história dos dois. Porque o Lewis sempre apresentava o Tolkien para as editoras, e olha só, esse cara é bom, vamos lá! E aí a gente pode brincar que foi mais ou menos assim que aconteceu, essa feliz coincidência na HarperCollins Brasil. Lewis, que já era da casa, trouxe um novo escritor para casa, que é J.R. Tolkien. Segundo o Samuel Cotto, essa coincidência foi um ponto fora da curva, porque publicar os livros de Tolkien no Brasil sempre foi fruto de muita paciência e espera por boas notícias. Mas de acordo com o Samuel, o resultado tem sido bastante positivo. Como eu disse, quem traduziu este livro foi o Ronald Kürmze, que é um Tolkienista gabaritadíssimo. E para fazer a revisão, eles contaram com duas especialistas, uma em Tolkien e uma em Lewis. Eu fui uma delas, eu fiz a primeira revisão com a Pdesk, então eu tive que ajustar para a nova ortografia, fazer uma pesquisa se aquele livro já tinha sido lançado em português, alguns não tinham sido lançados em português ainda, aí agora já foram lançados, então já tem um título em português. Alguns termos, será que traduz assim, será que não traduz, então, e cotejar com o original. E a Gisele Múfalo, que é a especialista em Lewis, fez a outra revisão. Uma das coisas mais importantes que a gente discutiu nessa nova edição foi como que a gente traduziria o termo mitopóia. Essa palavra eu não sabia como pronunciava, mas eu perguntei para minha amiga que fez letras em grego e ela falou para mim que era mitopóia. A rigor mesmo, ela disse que é mitopóia, mas ela disse que é melhor falar mitopóia mesmo, porque senão fica muito esquisito falar mitopóia. Mas esse termo, ele recebeu várias traduções, inclusive, originalmente, na primeira edição, o Ronald traduziu como mitopoética. Depois, mais tarde, ele traduziu outros livros, escreveu um livro, e ele usou mitopéia. E aí, a gente começou a discutir, ué, então, como que a gente traduz exatamente? E ficou decidido que mitopéia era o termo ideal, porque mitopoética é o estudo sobre o mito, que leva para a parte racional. Já mitopéia, não. Ela remete exatamente ao termo original, que surgiu no livro Poética, de Aristóteles, que quer dizer o fabricar mitos, que é exatamente o que o Lewis e o Tolkien fazem. Eles pensam em toda uma mitologia da cabeça deles, mais ou menos ocupam aí o papel de pessoas, que numa mitologia são vários povos ao longo de séculos para construir uma mitologia. E aí o Tolkien, o Lewis, os autores de fantasia, eles criam uma mitologia sozinhos da cabeça deles. Então, essa atividade é chamada mitopéia, em português. Para finalizar, eu queria ler para vocês, porque logo no começo do livro, eles colocaram um trechinho do livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, falando sobre amizade. Na edição da Nova Fronteira não vinha esse trechinho, então foi uma escolha editorial da HarperCollins Brasil. E é muito bonita. Essas são as melhores reuniões, quando colocamos nossos chinelos, nossos pés esticados em direção ao fogo da lareira e nossos drinks ao alcance de nossas mãos. Quando o mundo inteiro e algo além do mundo se abre para as nossas mentes à medida que falamos. E ninguém reivindica ou tem qualquer responsabilidade com o outro, mas todos são pessoas livres e iguais. Como se tivessem se encontrado a uma hora, ao mesmo tempo que uma afeição etermecida pelos anos nos envolve. A vida, a vida natural, não possui dádiva melhor que essa para dar. Quem poderia merecer isso? Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comprem o Dom da Amizade. Tem um link aqui para vocês comprarem e ajudarem o TT sem custo adicional nenhum pela Amazon.com.br. Eu queria mandar um abraço muito grande para o Samuel Couto pela sua oportunidade de participar um pouquinho dessa nova edição. E um abraço muito carinhoso para todos os padrinhos e madrinhas do TT. Se você quiser ser um deles, também saiba aqui no link como. Sigam o TT nas redes sociais. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Um beijão para todo mundo. Tchau! 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 Tchau!